Música Tambial, eu não queria votar nessa pessoa Que até então, tipo, todo mundo tá amigo na casa A gente ainda não tem muita afinidade com ninguém Mas meu voto vai no Vinicius Só que é uma questão, assim, sabe? De afinidade, ele fez umas coisas que eu não gostei Fui tomar banho num lugar com muita beleza, entendeu? Pegou outro pão E, assim, super folgado Nossa, então, assim, não queria Um super amigo, assim, nossa Mas eu tenho que votar nele Desculpa Esse meu voto hoje, beijo mano E as máscaras vão cair Oi, Bial Eu vim aqui e hoje vou estar na Luara Porque ela fica querendo desligar o ventilador de noite E é uma razão pra afinidade acabar É isso Oi, Bial, eu estou aqui Agora eu vou Decidir meu voto hoje, vai no Bruno Porque nessa Bienal Ele distribuiu muitos marcadores Não deixou os outros É... distribuírem Ele passar... E assim mesmo Não sei se ele conseguiu atingir a meta de vender os livros que ele precisava Por isso eu vou votar nele Tchau mãe, beijo pro Acre Olá, tudo bem? O meu voto hoje é no Vinicius Porque... Porque ele fica todo tempo me imitando Tirando sarro comigo E eu não gosto disso Beijo de luz Pessoal do Acre pro Brasil Votem bem pra eu ficar e ganhar um milhão de reais Oi, Bial, o meu voto vai ser na Carol Torres O motivo é que ela fica se jogando em cima de mim Não deixa eu deitar direito Como assim? Essa invasão de espaço não pode Bom, é isso Beijo Brasil Bial, eu voto hoje é no Vinicius Porque... Porque ele é o Vinicius Não precisa de justificativa melhor do que essa Então é isso Oi, Bial Hoje eu vou votar no Bruno Por motivos de afinidade E porque eu não quero pro Paraná sozinho Eu vou votar nessa com a Paraná sozinho no mínimo 12 E acho que agora é a eliminação direta Então eu voto hoje não Então, Bial, hoje o meu voto vai pro Bruno Porque ele fica ligando o ventilador E eu morro de hipotermia toda noite Eu tenho que dormir há duas noites Não tá tudo certo Eu também ia votar no Lúcio Porque eu não posso votar em duas pessoas Então eu voto no Bruno E é isso, tchau mãe O meu voto hoje, Bial, vai pro Bruno Por questão mesmo de afinidade Que não tem mais quem tem votado Todo mundo é meu amigo Tem que sair Beijo, mãe Tchau Olá, Bial Então, eu voto mais no Bruno Infelizmente Gosto muito dele Mas por questões de afinidade Passagens aéreas Eu vou ter que votar no Bruno hoje Mas ó Gosto muito dele De lembrar no meu coração Mas dessa vez É o Bruno eliminado por mim Bom, Bial, meu voto vai no Bruno Porque só pode ter Um representante por Estado E quem tá refletindo o Espírito Santo É isso Olá, Bial Infelizmente a situação é tensa e dramática Poderia votar em várias pessoas na casa Mas a que mais me incomodou O que mais me deixou com muito calor Foi a Luara Eu falei Eu falei Luara, diminui o ventilador Ela desligou o ventilador Ela me deixou morrendo de calor a noite inteira Eu sei que eu tava no Saara Não, meu voto vai pelo ar por causa de afinidade Se você quiser eliminar o Bruno Vote 0800 58 22 30 50 mil Se você quiser eliminar o Vinicius E mandar ele de volta para casa Vote 0800 50 50 50 50 9 9 9 10 15 30 40 Bial, eu quero permanecer na casa porque Não tô achando daqui Eu não quero ir embora agora O jogo começou agora Bota pra conhecer as pessoas Um beijo, mãe Bota no outro Brasil Me salva Olá, Bial Olá, Brasil Olá, blogueiros Desse mundo afora Eu me agradeço ficar na casa Porque eu ainda tenho muitos livros para vender E é um mercado muito difícil Bota nele, Bial Eu preciso desse marketing Então, ó Me ajudem aí Muito obrigado Para esse discurso de eliminação Eu vou recitar uma poesia De um autor Clássico, contemporâneo Falar, 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 falar No fim, não emitir nenhuma explicação Somos uma bola de neve tentando se desfazer Descendo em um intenso descontrole Desejando retornar ao topo de onde nascemos Frases dizem que o silêncio diz muito Mas não há nada para descrever Os instantes esperando sua ligação A carta que não chega A simples palavra não dita E a matemática me diz que o nada pode ser muita coisa Estamos fazendo parte do mesmo espaço Sem poder Retorne com aquele olhar tão belo Que sempre existiu em suas carícias inocentes Aquele desejo puro de pertencer ao nosso lar Que tornava tudo mágico e surpreendente Não quero ser injusto com tudo aquilo que criamos Retorne sem ouvir minhas explicações Retorne sem que eu diga por minhas condições Retorne sem virar uma bola de neve Retorne para o que é de verdade Retorne, temos o infinito para nós Retorne sem que eu precise explicar O que realmente significa ficar Bruno, eu não tenho nada de você Vem cá Vem cá Vem cá no Brasil Eu amo você Mãe, um beijo Mas não deixe de comprar o meu dinheiro É só entrar em contato Curtir a page, twitter, instagram Drafts da Nica Tô lá, tô em todo o que é canto É só mandar e-mail, depositar o dinheiro Que a gente chega na sua casa Voltaremos Voltaremos pela poesia do Bruno Voltaremos pelo sotaque do Lúcio Voltaremos pelo companheirismo do Gabriel E pela ingenuidade do João Voltaremos Voltaremos antes de que vocês imaginam E voltaremos ainda mais unidos Voltaremos para debatermos com o Iago o nome de tudo Já que no Espírito Santo eles têm um vocabulário próprio Voltaremos pelos abraços de Carolina e Torres E pelos beijos também Voltaremos pelo jeito engraçado do Vinícius E pelos dramas de Luara Voltaremos pela comida gostosa de Juliane E pelo amor que sentimos por Carolina e Freitas Voltaremos pelas piadas e brincadeiras de Gustavo Voltaremos por Hunter, Mel e Amora E voltaremos pelo Igor Que se tornou o nosso pai por uma semana E voltaremos por Mônica A qual somos gratos por abrir sua casa E a sua estante para 11 pessoas que ela não conhecia Por isso e por todo o resto Um obrigado do tamanho do Cristo Redentor E que venha a Bienal 2016, 2017, 2018 Que venha todas elas e que venham nós Cada vez mais unidos e se amando Nós somos incríveis e infinitos Nós somos lindos e nos amamos Voltaremos por isso e por tudo mais Amamos vocês 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 Amamos vocês